Agora é no nosso quadro, Tô Faturando. Tô Faturando. Oferecimento Sebrae. O Jacinto trabalha com agricultura familiar orgânica, trouxe essa mesa bonita. Boa tarde, Jacinto. Boa tarde. É um prazer estar aqui apresentando a nossa agricultura familiar. Há quanto tempo já? Eu trabalho com agricultura familiar há 25 anos. São produtos naturais que a gente trabalha. Pra quê? Pra melhoria, que é da nossa família. Levar pra mesa de qualquer família uma alimentação saudável. Bacana. Pra que a nossa nova geração vá se desenvolver com mais saudável ainda. Graças a Deus. Com certeza. É nesse clima mesmo que a agricultura familiar e orgânica, né? O Pablo Queiroz, que é analista do Sebrae, tá aqui com a gente. Essa pegada que tá fazendo muita gente faturar, como o senhor Jacinto, né? Com certeza. Beleza, os tempos estão mudando e a gente tá voltando à agricultura orgânica, na verdade. Então, o Sebrae tá aqui, tem um grupo que a gente atende e eles têm toda uma orientação na questão da certificação, de orientações técnicas de manejo e outras atividades, cursos. Então, quer dizer, quem tá em casa, que seja do interior, seja de algum sítio ou que tem algum terreno em casa e queira plantar, queira entrar pra agricultura familiar, negócio do orgânico, tem como ver isso tudo lá no Sebrae. Eu tenho a minha terra, eu tenho a vontade, eu tenho a ideia, chego lá no Sebrae. Procura, a gente é como qualquer outro negócio, a gente faz um plano de negócio pra eles, tem que planejar, tem que ter uma boa consultoria pra fazer um diagnóstico da propriedade. E aí a gente desenvolve, tem a questão da comercialização, tem que ter uma consultoria na comercialização, que é o ponto principal do negócio. Bacana. Se eu já sinto, o senhor produz e vende aonde? A gente produz lá na minha área, no município de Rimijo, né? É um pouco longe daqui, mas não tem longjura quando a gente quer conseguir as coisas. É verdade, tem razão, senhor. Então, através do Sebrae, que a gente até parabeniza por ter conseguido essas feiras orgânicas pra gente, né? A gente participa de duas feiras no dia de hoje e na sexta-feira mais duas feiras, uma aí em Termares e outra no Tribunal. De TRT. TRT, Tribunal. Certo. Coloca o contato dele na tela, por favor, o telefone. Telefone aqui do seu Jacinto. O meu telefone é 96131041. Olha aí, beleza, bacana, né? Gente, obrigada, viu? Eu vou ficar aqui olhando, eu vou dar teu recado, porque eu já gostei, isso aqui é o quê? Fazer uma saladinha em casa.